municípios da vigilância sanitária aqui do estado. É o nosso entrevistado do dia, porque o Matheus está aqui em Três Lagos realizando aí um treinamento, um workshop micro-regional da vigilância sanitária aqui nessa região da Costa Leste, nessa região do Bolsão, tudo isso pra fortalecer as vigilâncias sanitárias, as ações das vigilâncias sanitárias nesses municípios. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina, obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Matheus, fala pra gente desse workshop, desse trabalho que vocês estão realizando. Começou quando, vai até quando? Ana Cristina, nós estamos percorrendo as micro-regiões de saúde do estado de Mato Grosso do Sul para desenvolver esse trabalho de capacitação das vigilâncias sanitárias municipais em diversos temas. E entre esses temas nós temos a questão do enfrentamento aos cigarros eletrônicos. Esse é um dos assuntos que vocês têm debatido aí nessas reuniões que vocês têm realizado. Por que da questão do cigarro eletrônico? Em abril, final de abril, começo de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ana Cristina, ela manteve a proibição que existia desde 2009 da comercialização desses produtos, cigarros eletrônicos em todo o país. Então, com a manutenção dessa proibição, nós da Vigilância Sanitária Estadual temos intensificado o apoio às vigilâncias sanitárias municipais para realizar esse enfrentamento desse produto tão nocivo à saúde. De que maneira, Matheus, é realizado esse trabalho? Vai ter fiscalizações, já que é proibido? Como vai funcionar? Isso, a gente, nós lá da Vigilância Sanitária Estadual estabelecemos um protocolo de ação com cinco passos que as vigilâncias sanitárias municipais devem seguir para enfrentar esse problema no seu território. E um desses passos, um dos principais passos é a conscientização da população, a conscientização dos consumidores, a conscientização dos comerciantes sobre os malefícios desses produtos e a divulgação de canais para a denúncia de venda desses produtos. Ou seja, quem está vendendo o cigarro eletrônico, ele comete crime? É crime, então, já que é proibida a sua comercialização? É correto, né, Cristina? Além de ser crime, a comercialização de cigarro eletrônico constitui uma infração sanitária que pode ser apenada com multa de até 26 mil reais ao estabelecimento infrator ou a pessoa que comercializa esse produto proibido, além de interdição do estabelecimento e apreensão do produto com perdimento. Pois é, e a gente vê que apesar de ter a lei, apesar de ser proibido ainda, a gente sabe que muitos locais comercializam, muitas pessoas consomem esse produto, faz mal para a saúde, é nocivo, mas mesmo assim ainda tem comerciantes vendendo. O que fazer, então, para coibir isso? O que está faltando para se coibir? Isso, o uso no Brasil do cigarro eletrônico não é proibido. E por que o uso do cigarro eletrônico não é proibido? Porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde entendem o usuário como uma pessoa doente que merece tratamento, e não como um infrator. O infrator, então, seria o comerciante, o importador, e o grande desafio nosso é percorrer as diversas regiões do Estado, hoje, Mato Grosso do Sul é o segundo maior consumidor de cigarro eletrônico de todo o Brasil, muito em função da nossa fronteira. Então, nós percorremos as regiões, conscientizando a população, orientando a população, de que o cigarro eletrônico, ele é muito mais prejudicial do que o cigarro comum. O cigarro comum vai gerar seus efeitos deletérios sobre a saúde das pessoas lá depois de 15, 20, 30 anos. Enquanto que a gente está vendo que o cigarro eletrônico, em 5, 10 anos, já faz com que o seu usuário busque uma assistência hospitalar à saúde em decorrência de problemas pulmonares, problemas cardiovasculares e problemas até cancerígenos. Então, pessoas que não procurariam assistência antes dos 30 anos estão procurando por conta do cigarro eletrônico. Então, isso é um desafio muito grande para nós, trabalhar a conscientização das pessoas, dos malefícios desses produtos tão nocivos à saúde, que causam dependência química, forte dependência química em relação à nicotina. E já se contabilizaram, Ana Cristina, mais de 127 substâncias químicas nocivas à saúde presentes nesses dispositivos, inclusive metais pesados, como alumínio, chumbo, ferro, que vão parar na corrente sanguínea, vão parar nos pulmões. Pois é, e muitas pessoas acham que o cigarro eletrônico faz menos mal, por conta que não tem aquele cheiro, enfim, eu não fumo, eu não sei, mas pelo que eu converso com algumas pessoas e vejo as pessoas fumando, mas na verdade é o que o senhor colocou, ele é extremamente nocivo, assim como o cigarro, de modo geral, o tabaco faz mal, né? É, exatamente. Ele é de 20 a 30 vezes mais nocivo e muito mais eficaz em gerar dependência química, né? E isso tem feito com que as pessoas, inclusive recentemente nós tivemos um óbito aqui no Mato Grosso de um usuário, né, de cigarro eletrônico, um óbito associado a cigarro eletrônico. Por quê? Porque ele enfraquece, né, o pulmão da pessoa. E aí a pessoa, ela pode vir a contrair uma pneumonia, uma H1N1 no futuro, e se ela não utilizar cigarro eletrônico, ela ia tirar de letra e ia se curar. Mas em função de usar o cigarro eletrônico, ela fica com esse órgão muito debilitado e muitas vezes não consegue se sair. E aí acaba vindo a óbito. Então a gente tem visto isso, Ana Cristina, nos países que liberaram o cigarro eletrônico, né? Eles liberaram lá no passado com essa ideia de que seria menos prejudicial e se arrependeram. A Inglaterra se arrependeu de ter liberado o cigarro eletrônico porque o que se viu na sequência da liberação foi um aumento da procura de serviços de saúde para tratamento de doenças relacionadas ao consumo desse produto tão nocivo. E a fiscalização, o combate, né? Já que é crime, é proibido a venda. Cabe quem? É só vigilância? Ou a polícia tem poder para isso? Como combater? Como se evitar esse cigarro, essa comercialização? É, por ser um problema complexo, né? Ele exige um esforço conjunto multidisciplinar entre diversos órgãos, né? Então, a gente tem a Polícia Rodoviária Federal atuando nas estradas, o Departamento de Operações de Fronteira da Polícia Militar e Civil do Estado também atuando nas estradas, na fronteira. A gente tem o PROCON também atuando em cima do cigarro eletrônico. A gente tem as Vigilantes Sanitárias Municipais e os PROCONs municipais, né? Todos desenvolvendo esforços e muitas vezes até ações conjuntas, né? Para coibir esse tipo de produto no comércio. Inclusive, o telefone para denúncia à Ouvidoria Nacional do SUS é o 136, é um número super fácil de se decorar, né? 136, Ouvidoria Nacional do SUS e 151, que é o telefone do PROCON estadual onde a pessoa que saiba de algum caso de comercialização pode estar denunciando nesses canais aí para que esses órgãos, essas entidades possam agir rapidamente. Bom, e aí é por isso que o senhor está aí conversando com os representantes, né? Das Vigilantes Sanitárias aqui dos municípios, do Estado para conscientizar, né? Para falar bastante sobre essa questão da fiscalização, de como evitar isso. Isso é muito importante, gente. Conforme ele está colocando o quanto mal o cigarro eletrônico faz. Mas além dessa questão do cigarro eletrônico o que mais que vocês têm debatido nesses encontros? É, a gente aqui, Três Lagos, especialmente vive o momento da rota da celulose, né? Já há muito tempo. E agora isso vai para Inocência, Paranaíba, né? Isso é um desenvolvimento importante para o Estado, mas junto com o desenvolvimento vem ali problemas sanitários, né? Como a gente viu acontecer em Ribas do Rio Pardo. Então a gente trabalha... A Vigilância Sanitária é multidisciplinar, a gente trabalha diversas ações, diversos protocolos de boas práticas em serviços de alimentação, serviços de estética. Então, assim, é um segmento muito variado. Na questão do cigarro eletrônico a gente também tem muita preocupação com o público jovem, menor de 18 anos, né? Porque o cigarro eletrônico, ele é colorido, ele é em formato de caneta, de pendrive, ele cabe no estojo, no material escolar. Então ele é facilmente camuflável, né? E a gente pede que os pais se atentem ao material escolar dos seus filhos, de suas crianças, né? Para que vasculhem esse tipo de objeto e proíbam imediatamente seu uso por seus filhos. A gente tem uma grande preocupação com relação ao cigarro eletrônico hoje no nosso território, porque a gente sabe que o alvo da indústria tabagista é realmente o público jovem. E até temos que ter sabores, cheiro, né? E aí isso atrai, eu acho que, né? As pessoas... Exatamente. Sabor de melancia, tutti-frutti, né? O cigarro eletrônico tem até substituído o drops da nossa época, né? Por conta dessa saborização. E essa saborização é perigosíssima porque ela contém inúmeras substâncias nocivas ao organismo humano. Esse trabalho de vocês vai até quando? É, esse trabalho, ele não tem fim. O nosso objetivo é tirar Mato Grosso do Sul do ranking de segundo maior consumidor de cigarro eletrônico do país. E é por isso que vocês estão percorrendo os municípios, fazendo toda essa campanha, esse trabalho. Exatamente. E a participação da população é essencial tanto em coibir o uso do cigarro eletrônico, né? E orientar seus amigos, familiares, parentes, né? De que isso é prejudicial, não é uma escolha acertada, é uma escolha errada e que vai trazer malefícios no futuro, com certeza. Esse workshop está acontecendo em Três Lagos? Aconteceu ontem, na quinta-feira, né? Nós ficamos reunidos durante a manhã e a tarde junto com mais de dez municípios aqui da região de Três Lagos e Paranaíba. E aí nós discutimos o protocolo de cinco passos para enfrentamento do cigarro eletrônico no nosso território aqui da região Costa Leste e região do Bolsão. Quais são esses cinco? Cinco passos, um dos principais entre esses cinco passos é a questão de procurar a comunidade, né? E desenvolver ações educativas sobre os malefícios desse produto, sobre a proibição de comercialização, os canais de denúncia e desenvolver ações para que a gente possa apurar essas denúncias que com certeza vão estar chegando a partir do momento em que a gente divulga esses canais de comunicação, um três meia, Convidoria Nacional do SUS e um cinco um, Procon Estadual. Perfeito, Matheus. Eu quero agradecer a tua presença. Muito importante esse assunto, gente. Fica aí o recado, né? Por meio de entrevistas também, a gente faz essa campanha, este alerta sobre o mal que o cigarro, o cigarro de modo geral faz mal e o eletrônico mais ainda, conforme o Matheus está nos repassando. Matheus, obrigado e fica à vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado, Ana Cristina, por esse espaço valiosíssimo de divulgação de uma mensagem cidadã que vem ao encontro da proteção da saúde da população. Muito obrigado. Estamos à disposição, viu, Matheus? Nós conversamos com Matheus Moreira Piroula, ele que é gerente de apoio aos municípios da Vigilância Estadual aqui de Mato Grosso do Sul, falando então sobre essa questão do cigarro eletrônico, que é proibida a sua comercialização, mas a gente sabe que, infelizmente, muitos estabelecimentos comerciais, não só de Três Lagos, como no Brasil inteiro, comercializa esse produto. 6 horas e 57 minutos, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações.